Projeto Cultural Abral Projeto Cultural Abral Projeto Cultural Abral Projeto Cultural Abril 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 Ainda tem muitas novas, o meu sol é cada dia, a minha cheia de orgulho. Meu corpo anda em viagem, o teu corpo feito mal, feito cheio de paixão. Meu corpo anda em viagem, o teu corpo feito mal, o teu corpo feito mal, o teu corpo feito mal. Meu corpo que me protege, o teu corpo feito mal, o teu corpo feito mal, o teu corpo feito mal, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL